Ate Santo, hoje damos louvores, grande Marte e São Sebastião Que da morte enfrentastes horrores, indo a glória reinar em Sião Marte Santo, fiel guerreiro, ouve no céu nosso brado de amor Pelo Teu sangue nos leva ao Senhor Protetor desta terra querido, livrai-nos do flagelo do mal Dá-nos paz, pureza e santa vida, para a glória gozar imortal Marte Santo, fiel guerreiro Olá meus amigos da TV Portal, do Portal do Notícia, você das redes sociais do Portal, suas plataformas digitais Pela Branca, celebra São Sebastião neste dia 20 de janeiro Desde o dia 10 nós estivemos presentes aqui acompanhando esta festa Que contou com uma grande participação de fiéis, não só do nosso município, mas também dos municípios da região E de várias outras localidades E hoje se encerra aí com mais uma vez uma grande multidão de fiéis aqui participando Hoje diferente, duas missas de encerramento, procissão Mas quem vai falar um pouco com a gente sobre esses festejos do ano 2020 É o nosso parco, Padre Glauberto Oliveira Padre, boa noite mais uma vez, seja bem-vindo ao Portal do Notícia Foram aí 10 dias de muito trabalho, de muita religiosidade Onde os pedabranquenses, os fiéis pedabranquenses estiveram presentes esses 10 dias Quero que o senhor falasse um pouco para os nossos internautas sobre essa festividade deste ano 2020 Boa noite, Padre Muito bem, boa noite todos os ouvintes e telespectadores, internautas do Portal TV Portal E também do Portal Notícias CE Nós hoje estamos com muita alegria, não é sorriso fácil? Porque estamos de fato de uma forma tão bela, tão bonita, tão sublime Encerrando as festividades alusivas a São Sebastião Como bem disse, desde o dia 10 que nós estamos nessa preparação Com caminhadas matinais, às 5 da manhã, saindo da matriz Para algum dos bairros da nossa paróquia E lá presidindo a Eucaristia Atendimento de confissões Os novenários às noites Com a participação sempre de um dos padres da nossa diocese Mas também de outras dioceses como Quixadá e também a Arquidiocese do Rio de Janeiro De modo que esse tempo, de fato, foi um tempo de graça, né? Um retiro espiritual para os nossos paroquianos, os fiéis devotos de São Sebastião E nós hoje concluímos Pela manhã tivemos a presença do nosso pastor diocesano Nosso bispo, Dom Edson de Castro Homem Que presidiu a missa às 9 horas Tivemos à tarde uma outra missa Que foi presidida por mim E em seguida a procissão Com uma grande participação E eu acredito que Além da fé Do nosso povo Favoreceu Animou Mobilizou Essa participação Vocês da comunicação Que com tanta boa vontade Todos os dias e todos os momentos Esteve Transmitindo e assim Favorecendo que as pessoas de longe Como do Rio de Janeiro Pessoas do Rio Grande do Sul Entraram em contato Disseram que estavam acompanhando Como também Iguatú, Fortaleza, São Paulo Isso é muito bom E no meu coração há Esse reconhecimento e agradecimento A vocês pela parceria E ter nos ajudado nessa dimensão Da mobilização, comunicação Ajudando que A festa de São Sebastião Nesse ano de 2020 Fosse como foi Muito, extraordinariamente bem participada Padre, fica só saudade nesse momento São os dias cansativos Mas que a gente fica com saudade Como eu estava até conversando com o Vavá Eu disse que a gente estava aqui muito cedo Mas já fica saudade Para o ano que vem Ano de 2021 Que nós possamos estar aqui Mas antes disso temos junho O Pé da Branca é diferente O Pé da Branca tem duas grandes festas Aqui no nosso município Janeiro, São Sebastião E junho, Sagrado Coração de Jesus Antes disso, fica o convite Para as festas de Sagrado Coração de Jesus Que nós possamos também estar todo mundo junto aqui Isso mesmo, né? Esses dois momentos Muito fervorosos Na nossa paróquia Além de outros momentos celebrativos Como O Domingo de Ramos Que também é uma participação muito grande Agora no início de fevereiro Teremos também A processão luminosa No dia de Nossa Senhora das Candeias Então São momentos que A nossa paróquia Com muito empenho Celebra e participa E eu queria Aqui dizer, não é? Diante do trabalho que foi Ou que é a festa de padroeiro Alguns pensam, né? De fato no cansaço A alegria com certeza É muito maior E faz com que O cansaço Ele Se distancie, não é? Com Com o amor com que a gente Se dispõe a servir Então muito obrigado a todos Continuemos unidos Nessa parceria E Participando Em todos os momentos Da nossa comunidade paróquia Um abraço E de coração Muito obrigado Dona Silva, como é que foi A festa de São Sebastião 2020 para a senhora Maravilhosa Nunca vi igual Muito bem Padre Galberto chegou Já chegou aí Conduzindo a sua esteja O que a senhora acha Padre Galberto? O amor O amor E hoje finalizando aí Dez dias de festa Dez dias Que os pera-branqueiros Estiverem presente Hoje finalizando Palavra que só tem Para os pera-branqueiros Que estiveram aqui participando Ficar com saudade Viu? Com saudade Vamos aguardar Junho, né? Meus amigos Eu estou aqui agora Com a dona Francisca Ferreira Ela que esteve Todos os dias Aqui na Matriz Dona Francisca Chegando o fim A festa de São Sebastião 2020 O sentimento da senhora Nesse momento O meu sentimento É de muita alegria E gratidão Esse momento é muito forte Para nós Da parola São Sebastião Eu estou com meu coração Muito feliz De estar unidos A Deus E aos irmãos E só peço a São Sebastião Que te sida Por cada um de nós Com muita saúde E muita paz E que este ano Seja um ano cheio de paz E muita felicidade Para cada um de nós O meu gesto É gratidão Agradecer a Deus E a São Sebastião Por esta belíssima festa Neste momento De muita graça Nas nossas vidas Dona Dorinha Se encerrando hoje Dia 20 No dia do Marte Santo São Sebastião O sentimento da senhora Após 10 dias de festa Aqui em Pedra Branca O que me deixou O que vai deixar muito Em mim É só muita saudade Porque desde o adolescente Que eu sou devota De São Sebastião Estou na missão Estou na missão Trabalhando para o reino A ti Santo A ti Santo Hoje damos louvores Grande Marte São Sebastião Que da morte Enfrentastes horrores Indo a glória Reinar em Sião Marte Santo Marte Santo Fiel guerreiro Ouve no céu Nosso brado de amor Pelo teu sangue Nos leva ao Senhor Protetor desta terra Querido Livrai-nos do flagelo Do mal Dá-nos paz Pureza e santa vida Para a glória Gozar imortal Marte Santo